No Guarujá estão hospedadas duas duplas femininas de vôlei de praia da Holanda. Hoje pela manhã elas treinaram, depois os técnicos deram uma aula para crianças e escolas municipais. O tempo nublado não atrapalhou e nem pode, até porque faltam só três dias para as Olimpíadas do Rio. As duas duplas femininas de vôlei de praia da Holanda não treinam juntas, porque dependendo da chave na competição, podem se enfrentar. E por um lado, até que foi bom. Elas se revezaram entre a quadra e as selfies. Madeline e Merlin estão encantadas com as condições de treinamento e estrutura que Guarujá preparou. Disseram ainda que sempre tem público para assistir os treinos. Yantin e Sophie adoraram a receptividade dos brasileiros. Disseram que não esperavam tanta hospitalidade e que a paisagem da cidade é muito bonita. Depois do treinamento, hora do descanso para elas. Mas para os técnicos, ainda não. Uma turminha esperava ansiosa para entrar em quadra e aprender um pouquinho com quem sabe muito. Para os treinadores das duplas holandesas, o mais importante da oficina é a troca de experiência com as crianças. Disseram que é especial ensinar a modalidade para quem tem muita vontade de aprender. Jéssica Almeida estuda na Escola Municipal Vereador Francisco Figueiredo e foi uma das selecionadas para participar da aula. A menina de 13 anos nunca tinha jogado vôlei de praia e a primeira vez foi marcante. Nossa, eu amei. Você não esperava que fosse jogar com os treinadores? Nunca, nunca imaginei. Mas eu me apaixonei. Diferente de Arthur Brito, que joga há mais de um ano e adora. Mas não ficou satisfeito com o desempenho dele na aula e avisou que as brasileiras vão ter muito trabalho no Rio. Mas vamos lá. O Brasil consegue. Ficou empolgado hoje com o jogo? Fiquei muito, mas só que era para a gente ter feito melhor, né? Mas o vento... O clima não ajudou muito? É, o clima não ajudou muito. Mas tá bom, foi maravilhoso.